A falta de água prejudicou, a falta de água prejudicou o controle do incêndio. Óbvio que prejudicou, vocês não viram a população? Vocês assistiram. Eu ouço isso há 16 anos. Ninguém aqui tá ouvindo isso. Que a gente não trabalha, que a gente não faz, a gente é muito dedicado. A gente ama a profissão. Mas não tem condições. Hã? Mas não há condições de trabalho. Assim? Há 16 anos eu não tenho condições de trabalho. Capacete é meu. 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 Antipati é meu. Capacete é meu. Capacete é meu. Capacete é meu. E cinco anos foi em ter e Stan Цbrou. A education foi em sua mãe e disse. Batei vão! A CIDADE NO BRASIL